Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não posso ter dejeito Eu não posso ter dejeito Deu, deu, deu Você sabe como os músuos Os caminhos podem se sentar Eles podem se sentar Eu acho que eles podem se sentar Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 É isso aí, senhoras e senhores, não? Não se não, senhoras e senhores. Pertorna, ela? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ai que você acha que você está, Mitao? Você está fazendo isso, Mitao? Do que você acha que você está fazendo isso? Mitao? Você acha que você está fazendo isso, tristes e acompletou vamos lá vam alíquil botar não quer os braços eu não sei eu não sei 8 dole isso é não sei a mim e-mail e-mail é strength do it por conta do Estrada eu não sei mais 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 A gente com o número de pessoas diferentes, mas não são usados, não são jovens. E a menina que elas não fazem. Em que eu a gente trabalha. Tem que estar em seguida, gente, que não tem mais de uma mulher, que não tem mais de nada. No, não tem mais de nada. Mas tem mais de nada, não é? Mas eles não têm mais de nada. Mas eles são de nada. Mas há mais de nada. Mas há uma série de cois? Já está quase de nada. Matemática? Ou de nada. ... ... ... ... ... ... ... ... Você trabalha na rinca do Zona? Sim, trabalha no rinca do Zona. Quem? Sabe o Slecário? Sim, já vem na rinca do Zona. Mas você precisa? Sim, não. Eu vou para o trabalho, mas tem o Slecário... Como é o Slecário? Slecário é programist, então... A qual é o Slecário? A qual é a Slecário? Eu não estou aqui. Um dia eu vi Vou te depender Um dia eu vi Ele se faz em casa Vou te depender Um dia e eu vi Quando eu vou para o fim Direito Dois E depois você vê Você pode te dar uma boa Você entri gora Você se sabe que, um, que nesse caso, você quer dizer que 10 anos de encontro, mas o outro, o outro, ele pode dar mais avanços, o outro, o outro, ele pode dar mais avanços, e o outro, ele pode dar mais avanços. E o outro, isso é claro que você faz. Que você está fazendo? Como você está fazendo, como você está fazendo, você está fazendo uma fase de remontagem até Uraina e o mercado, O que é isso? Ele disse que eles estão fazendo... ... 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 E aí E aí E aí E aí E aí Estou aqui, estou aqui, te dou um pésar, então eu vou poder fazer a minha vida. E vou poder pular em próximo mês. Toma, Glenda, Toma! Mas o público tinha que ter que ter que ter a minha vida, mas eles foram depois 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 de ter a minha vida. Um minuto! Eu estou aqui, vamos poder dar uma bolsa, vamos poder dar uma bolsa, vamos poder dar uma bolsa. Então eu vou estar aqui, vamos poder dar um... Boa! 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 É isso aí, tá? O 10mm17. O 3mm17. O 10mm17. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?